O prêmio é um garáter. Nuno Lopes, é ensaio do meu Sander. Nós não entramos. Não entramos, não entramos. Mas quis escutar aquela merda que estou aqui. Eu descoito todo aqui que eu ia se sacrificar. Nuno Melo, em Ubaramo. Não venho fora das perfeições. Preconceitos abominais. Aqui quem manda sou eu. Vamos brindar por uma mulher. A que mulher? A única. Raul Solado. É a América. Tem a tinta, tem outra consistência. O que é que falta? É só trocar a fotografia. Não deixe que eu corte. A cola não gosta de esta atmosfera. O prêmio para o melhor ator vai para cinema. Vai para Nuno Melo, em Ubaramo. Aplausos. 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 Não se reparei. Aplausos. A única coisa que eu vou fazer é agradecer. Quero agradecer a toda a equipa, à produção, à Cinemac, a professor da Ana Costa e a Sónia Costa, ao Rodrigo Reis, ao maravilhoso diretor de fotografia, que foi o Luís Branquinho, e à amizade, ao gêmeo do artista global, que é o Edgar Guerra. Obrigado.